E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dubs Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário, que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais uma peça do projeto da Saveiro, então fique com o vídeo. E aí galera, chegou mais um acessório aqui para o projeto da Saveiro, então vamos ver o que quer. Vamos tirar aqui as fitas. Chegou as grades. A nossa Saveiro. Vou abrir aqui para vocês, para vocês verem. A grade brilhosa. Com friso cromado. E é isso aí galera. Daqui a pouco vamos estar instalando ela na Saveiro. Valeu! E aí 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 E aí